Bom gente, estamos começando às 10 da matina, porque eu fiquei a madrugada inteira estudando gourmet E já estou aí, ó, um pouco mais da metade no nível 8 Obviamente que a gente não vai dormir Bora tomar aqui a poção das necessidades satisfeitas Bora dar aquele up, não é mesmo? Fome, energia, bexiga, maravilhoso Gente, eu acho que por ela estar nesse nível aqui de virtuosa Ela não erra mais não E creio eu que pra eu conseguir a maldição vai ser mais difícil que eu pensava A não ser que a gente tente fazer com que o Vlad Jr. pegue a maldição Porque o desafio diz que a gente precisa tirar a maldição do espectro noturno Não diz de quem Ela sabe a poção pra sair o espectro noturno E ela também sabe a maldição, no caso, ela sabe a poção pra tirar a maldição E ela sabe o feitiço pra tirar a maldição também Então ela pode tirar a maldição de alguém Então eu acho que pra nós, nesse momento, seria bom que o Vlad Jr. pegasse então essa maldição E a gente corasse e ele conseguisse fazer o check ao invés de focar na Tati E como ela já domina Ih, não consigo Ai, tá sem energia ainda Ô energia, vamos tá voltando? Enfim, como ela domina a questão de magia Se acontecer o pior com o Vlad Jr. A gente consegue trazer ele de volta à vida também tranquilamente Galera, eu tirei aqui a questão de teletransportar o tempo inteiro Porque eu tô percebendo Que ela tá deixando de fazer as coisas que eu peço, viu? Eu peço pra ela, por exemplo, eu botei ela pra sentar Ela ficou parada, não sentava por nada Eu botei pra ela vir até aqui e ela veio Mas eu botava pra sentar a coisa que ela iria se teletransportar pra cá Ela não faz E eu já venho percebendo isso há um tempinho E aí eu parei aqui, vai dar aquela breve analisada E foi desde quando eu botei pra ela sempre se teletransportar Então se por acaso seu sim Que é mágico E tá se teletransportando o tempo inteiro Você botou ali pra se teletransportar o tempo inteiro E não tá cumprindo a ação que você tá fazendo Às vezes é isso, tá? Tá meio que bugando Ela não faz a magia pra se teletransportar E ela fica parada e não completa a ação, entendeu? Tirei E de primeira, assim que tirei Já voltou Então vamos ficar de olho nessa aí Ó aqui, seu Dom Lotário Passeando com o monstrão Na chuva Gosto assim, tá? Ai galera, deixa eu Já dar aquela reformadinha Aqui Finalizar algumas coisinhas Só pra gente conseguir aproveitar mais a casa Porque né Querido ou não A gente tá passando a concluir, né? Tudo Vou deixar desse lado a porta daqui É a portinha pro lavabo, né? Aquele banheiro que quase ninguém usa Vou usar os meus móveis Porque todos estão aprimorados, né? Inclusive eu tenho banheira aqui A banheira vai ser útil, né? Porque a gente vai ter que engravidar de novo Confesso que isso Não tô tão preparado assim Não que eu não esteja preparado Preparado aí, tá? É questão de querer mesmo, né? Como esse banheiro aqui é maior Eu vou pegar o... Chuveiro daqui E vou colocar a banheira Apesar que eu acho que eu vou mudar ele lá inteiro Mudar ele lá em cima inteiro também Enfim Eu acho que eu consigo fazer com que ele passe pela pia, né? Eu acho que é possível Eu já fiz banheiro de dois por dois, gente? Eu lembro de já ter feito, mas eu... Vamos testar Ai, gente Não consegue entrar no banheiro Mas pelo que parece é por conta da mesinha que tá aqui Ai, ela ficou tão bonitinha aqui Será que eu faço um... Tá com a cozinha mais pra cá? Eu não queria abrir Eu não queria uma cozinha muito grande, não Não vejo necessidade Mas, ó Taquei pra cá, ó Continuo aqui Ai, esse quadro fica bem mais bonito em cima da mesinha Ó Ai, que gracinho que tá Ai, olha Até prefiro assim, viu? Ai, deixa aqui esse quadro Em homenagem a alguém Que a gente vai trazer ele de volta Ó lá, galera Aparentemente... Não é Não é possível Eu ia falar que aparentemente é possível Mas não é possível Ahn... E se eu botar o chuveiro aqui O cocô aqui? Não, né? O cocô não, né? A privada que o cocô... Eu acho que tem que ser aquele chuveiro solto Não pode ser box Aí funciona Ó, eu acho que tem que ser esse aqui Vamos ver Se aí eu consigo fazer tudo Usar... Aí, ó Consigo É exatamente isso, ó Ih, não consigo não Calma, ó Tive que mudar a configuração Eu acho que assim vai Porque eu lembro De algum jeito Ter feito o banheiro 4x4 E funcionado Ah, é exatamente assim, ó Tá A... A... A privada tem que estar Aonde tá a porta Tipo, é porta privada Via chuveiro Ó Tudo funciona Maravilha Ah, então Eu tenho vaga lembrança De já ter feito o banheiro E eu lembro de... De ter esse papo De tipo Será que é possível? Sabe? Quando tá... Tendo atualmente Essa coisa Esse papo Essa conversa Mas, ó Banheirinho Vem do simplesinho Mesmo, tá, ó Só pra dar Um... Tchazinho Esse é aquele tipo De banheiro Que ninguém usa É um banheiro Mais de apoio E tal Enfim Lavabinho Bem completinho Mas lavabinho Bom Aqui em cima Eu acho que eu vou tirar A parede de tudo Inclusive até pra reformular Melhor o quarto Do Vlad Júnior Vlad Júnior Vai ganhar cama nova Mesa nova Que essa cama aqui É bem velha Essa mesa aqui Quer dizer, é bem velha Eu ia fazer um quarto Bem grandão, né? Deixando bem aberto Eu ia fazer tipo Uma salinha de jogos E tal Mas aí eu acabei De lembrar que A gente precisa De um quarto Pra um futuro baby, né? É Ó, trouxe o quarto pra cá Gente, eu não sei porquê Que não tá ficando claro Eu já troquei a luz Tirei e botei outra Mas não tá ficando claro O andar aqui de cima Enfim Botei pra cá Porque aqui vai ter um banheiro E eu quero que o quarto dele Seja suíte Ó, o banheiro dele Quis fazer uma graça Só pra não ficar branco Botei preto Porque os móveis São bem simplinhos, né? Mas é que tá tudo aprimorado Eu não quero tirar não Tá escuro também, né? Esse jogo pra não me ajudar Não sei porquê Que não tá deixando claro E gente, sim A luz tá ligada, tá? Tá ligado E tá no modo construção No modo construção Geralmente a luz acende Ó, tá vendo aqui embaixo? Ó Eu botei pra acender Todas as luzes Mas Que semana vai? Olha Como ele tava grandinho Eu botei uma porta aqui Que dá pra entrar tanto por aqui Tanto por ali Fica uma suíte Nem tão suíte assim Gostei desse termo Daí aqui, ó Botei pra ele jogar Ele senta aqui no puffzinho Joga Joga no PC Adolescente Que assim Tem tudo que quer Porque merece Até porque Pelo tudo que já passou, né? Nessa vida, nessa casa Cote do outro filho Monstrão Também tá aqui E ó Aqui da tática As coisas que sobrou mesmo Tá? Até vir o bebê Depois a gente monta um quarto De gêmeos aqui Pelo amor de Deus Gêmeos Gêmeos não quero não Mas de gêmeos Ó Aqui ó Decorando essa parte Tá um pouco vaziazinha Só com os móveis Que a gente já tem aqui Até que ficou ok Ficou legal O problema é que tá escuro Que eu tô enxergando muito bem Ah, não mais, tá Bom, então vai faltar mesmo agora A parte de fora Eu quero fazer uma estufa aqui Mas aí eu vou fazer depois Piscininha mais bonitinha E Pintar toda essa casa Botar cerca mais nova Escada mais nova e tal Janela Botar janelas mais novas E por aí Vai Talvez até uma reformulada Nesse telhado Ó Coloquei aqui uma máquina de néctar Também assim Como ninguém quer nada Só alguém que não quer nada Botei Ah, botei Coloquei Né Vai que Mas por enquanto Porque depois a gente vai deixar Bem bonitinha aqui Eu vou deixar Faço questão De deixar essa casa Muito bonitinha Bom, preparar uma refeiçãozinha Gourmet Ah, amiguinha do Vlad Júnior Tá aqui Né, Vlad Júnior Olha a amizade deles, hein E tem uma querida aqui Adulta Deitada na minha cama Entendi Vem aqui, Dom Produz um néctar Ah, eu preciso dos ingredientes Verdade Peraí Néctar da vitalidade Não é esse? Não é esse que o cara me ensinou? Precisa da flor da morte E espinafre Por uma pessoa da família Saber Todos sabem Hum Como se ela tivesse contado Para o restante da família Tá bom Uva, morango, batata Eu já vou pedir Já vou pedir Uva, morango e batata Uva, morango, batata Uva, morango, batata Batata Já vem as duas E eu preciso de espinafre Também, viu? Maçã Vou pegar maçã Morango Um moranguinho só Tá Talvez eu consiga fazer com que nasça Já Esse Essa planta por conta do feitiço Talvez Não tenho certeza Então, galera É o seguinte Eu preciso pensar Ai Nunca vi essa reta final Tem que pensar Vou guardar meu negócio Essa reta final tem que pensar tanto, viu? Pera Deixa eu já fazer Ai O meu negócio aqui Que eu vou precisar plantar aquelas plantas Meu Meu Fazer meu negócio aqui Não Fazer meu Minha estufa Eu tenho que parar de ficar falando Ah, o treco O coiso O negócio Porque eu acho que todo mundo tá na minha mente Tudo bem que eu acho que vocês sempre entendem Quando eu quero falar alguma coisa Eu acho que vocês sempre entendem Mas eu tenho que parar com esse costume De Ah, o negócio ali O treco O coiso O coiso O barato Eu falo muito barato Ah, fazer não sei o que ali do barato E uma Desfocadinha Porque aí Eu vou fazer estufa Estufa vai ficar bonita A casa vai ficar feia Obviamente que não Tá Esse episódio vai ser episódio da construção Tá Reforminha Modernização Da casinha Que tá ficando uma graça Gente Tá ficando uma graça Olha Olha Esse cercadinho De vidro Sou suspeito Pra falar dele Porque eu acho que Fica lindo Tudo que tem ele Ó Deixa eu dar uma modernizadinha Aqui Colocar corrimão Que não tem nessa casa Não Tinha No caso O negócio é As janelas também A porta eu já troquei Mas vou ter que mudar as janelas Deixa eu ver aqui A cor Quer dizer Primeiro Aliás O piso aqui De fora Ó Um clarinho Gente Eu Não sei se é porque Essa casa Era mó escurona E passava uma vibe Assim né Por todos os acontecimentos Que eu quero deixar ela bem clara Assim Onde a gente enxergue tudo Obviamente Tem uns tons ali Um pouco vermelho Algumas partes Que tem o tom também Um pouco mais escuro Mas não deixa de ser claro Que nem aqui Esse banheiro Ele é bem escurinho Mas não deixa De enxergar agora Ó Já tá dando um tchan aqui Eu ainda vou ver O que eu vou fazer Com as placas Porque eu tô pensando Em reformular esse telhado Aqui também Tá bem estranho Esse telhado Eu tô trocando aqui Já fazendo uns testes Na janelinha Que ficava aqui Pra iluminar A parte Do corredor Aqui Ó Tô fazendo um novo telhado Eu vou tentar deixar Um pouco mais Harmônico E ó Eu subi Um pouco mais Esse aqui Pra trazer um pouco Mais de modernidade Pra dar um tchan E vou tentar Meio que fazer A mesma coisa aqui Ou Não Então Talvez sim Talvez sim Vamos ver Olha Ficou assim o telhado Eu não vou me matar Muito não Porque a gente Nem vai olhar Esse telhado Pra ser bem sincero Bom Agora eu vou trocar As janelas Olha que gracinha Decidi que vou usar De gatos e cães Acho que vai ficar Interessante Vai ficar bonito Vai conversar Com tudo Uma casa Bem iluminada Ó Aqui Porta janela Aqui eu botei Troquei a porta Botei uma portona De vidro Cheio do Né Pra clarear mesmo Pra entrar Luz natural Nessa casa Ó galera Troquei Tá bem bonita As janelinhas Nova É isso Estufinha Feita Também Maravilha Olha Que preciosidade Que lindinho Que lindinho Uma piscininha Um pouco mais Atrativa Ó Aqui o cantinho Da 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 carpintaria Da pintura Ó Vem aqui Pinta 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 E Produz Sei lá Car vista Pro mar Olha que coisa Mais linda Palha Palha Saudades Palhares Hein Palhares Vou Tá trazendo ele de volta Não sei se eu vou precisar Fazer amizade com ele de novo Mas Mudei a cor aqui Da nossa mesinha Mediúnica Ó Já dá um Tio diferente também Né Ninguém precisa saber Os Fins dela real Olha só Galera Dei uma arrumadinha aqui Fiz meio que uma mesinha Aqui pra Pra galera Tomar um café da manhã Aqui assim Aqui do lado de fora Olha só que bonitinho Tá uma Graça Arezinha pra sentar aqui De boa Ver a natureza Ver a piscina ali Ó Um lugarzinho pra tal Aqui Entendeu? Tá perfeito Por enquanto vai ficar assim Depois a gente faz mais coisas Mas ó Do jeito que tava antes Pra agora Já deu Né Vou arrumar ainda Paisagismo aqui Jardinagem Talvez Botar mais graminha aqui em volta Só como é Bom Eu vou tentar plantar uma árvore aqui dentro Coisa que eu acho que vai ser difícil E Pô Acabei de lembrar que eu posso clonar as coisas Né Eu posso É que tá Eu posso clonar e plantar Também Aí deixei a máquina aqui Aqui atrás Viu Mas ó De longe Eu tô aqui Clonando Meu pai amado Como é bom ser bruxo Como é bom Ser bruxo Só espero que né Não dê ruim Ó Produzi néctar Já consigo fazer o néctar de Maçã Porque eu clonei ali ó E aí eu vou deixar guardada a maçã Pra quando eu quiser clonar Quando eu quiser clonar Eu Entendeu Mas eu vou plantar de qualquer jeito Eita meu Deus Mas eu vou plantar de qualquer jeito Ah Quem apareceu aqui na estufa Eita homem ó Adquirei a habilidade de néctar Perfeito Tudo isso é por você tá meu querido Tudo isso é por você E gente eu plantei a maçã Desapareceu Ah Viu pra cá ó Ou seja Ela não vai germinar aqui Tá Eu vou tentar fazer aqui Floriari Pra ver se já brota E amanhã nasce Ó Foi Sei lá Vamos ter que aguardar né Ó Dom conseguiu Sua primeira garrafa de néctar Ruim 27 É É assim que vai começar mesmo Vou pedir pra você colher os capim das bradaria Que dá pra pegar aí Vai que né Ai nossa casinha tá tão bonitinha Tô amando Ó E falaram ó Que ele sempre vem aqui E pega coisa pra beber na geladeira Pra eu tentar fazer O néctar E deixar ali dentro da geladeira Pra ver se ele bebe por conta própria A ideia Uma das ideias É essa também E olha Quem tá aqui É o que Dá Dá 11 horas da noite Todo mundo resolve aparecer É isso E ele ainda me suja Minha privada vomitando E ó Eu faço um monte de feitiço Gente Não dá nada Viu Feitiço Bate não pega Maldição Essa maldição não Eu acho Agora acendeu aqui O quarto do Do Vlad Jr Tá aqui com o pai dele Você consegue sentar aqui Jogar um videogaminho Consegue Olha só que legal Beleza Ó E tá a cama do monstrão aqui também Pra dormir Ó O Dom conseguiu mais um Néctar energético Néctar de maçã Não sobe não A habilidade dele Por tá mexendo aí No Néctar Não né Acho que ele só ganha A habilidade Nossa Consegui mais um Néctar de lixo Só produzindo mesmo Ô gente Comprar ingredientes Básicos aqui ó Ai como eu sou burro Eu posso comprar Simplesmente pegar E comprar né Ó 10 maçãs 140 conto Caro Mas aí eu vou fazer Depois que ele tiver Bem E aí Termina de cozinha aqui Passa a primavera Pra ganhar habilidade Ai Pera aí Eu cheguei no Que momento que eu cheguei Eu acho que eu cheguei no 9 Nossa Faz tempo que eu cheguei Na habilidade do 9 Ou seja Como tá aqui escrito 58 minutos atrás Foi antes de eu construir Foi quando eu tava lendo o livro ainda Nossa Pra vocês verem tá ó 58 minutos atrás A gente tinha dado uma jogadinha E eu comecei a construir de novo A decorar no caso Vocês conseguem ter noção Tudo o tempo que eu demoro Pra fazer um negocinho Mas ó Nível 9 Nossa Subiu bastante Vocês viram Ah Porque ficou pronto Aí subiu já pra 15% Mas tamo aí Tamo no caminho Ó Tati tá doente Tô Tati Toma O remedinho Pra você curar Tá E aí galera Eu vou colocar ela Pra ler mais O livro de gourmet Enquanto o Dom Também vai fazer na questão Do capim da pradaria É que ele tá muito tenso Eu não queria que influenciasse Sei lá Às vezes sobe mais rápido Ai gente Agora me deu um Aqui um estalo Tanto de fantasma Aparece aqui Por quê? Porque eles sabem Que eu consigo trazer De volta a vida Desmortiare É isso Você quer que eu te trago De volta a vida? Eu te trago Venha Aqui é Ih Deu uma amizade negativa Pera Voltou Voltou a vida E tá voando Agora você pode ir embora Tá? Obrigado e nada Gente O propósito da Tati É esse Trazer as pessoas De volta a vida Só falta você né Guinho Mas a gente vai Gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir Ih O livro Não influencia mais O livro não influencia mais Porque chegamos no nove Ah Deixa eu ver Segue Hum Agora é cozinhando mesmo Ah Aí eu vou ter que ficar Botando ela pra fazer Comida o tempo inteiro Vlad Junior Vai dormir Vai dormir Que você vai pra escola já já E o monstrão Tá fedido hein Tá com as mosquinhas Fantasma em volta dele Tá bom Depois eu vou dar banho Em você também Então é isso Galera Eu vou ficando por aqui Porque eu vou ficar fazendo aí Comida até Sei lá que momento Ou não Às vezes pode me dar Cinco minutos também E eu não querer fazer mais Olha ela tá sobrecarregada Ela Ela tá Ih meu Deus Se eu clico não vai Nossa tá na metade Bom Tá Galera Olha eu tenho dois pontos Com o que que eu gasto Não sei Mas eu vou ficando por aqui Depois a gente vê o que a gente faz Beijo e tchau